Cozinhar é fazer poesia para ser degustada! Eu sou a irmã Nelcy e hoje nós vamos aprender a fazer um salgadinho de batata inglesa. Para essa receita nós vamos precisar de mais ou menos 400 gramas de batata inglesa cozida na água, salsinha, umas cinco colheres, duas colheres de açúcar, uma colher de sal, duas colheres de gergelim opcional, mais ou menos uma xícara de amido. Vamos esmagar as nossas batatas. Essa receita combina com um lanchinho da tarde, um aperitivo, um acompanhamento no churrasco. Depois de esmagadas as nossas batatas, acrescentamos o sal, uma colher de sal, duas colheres de açúcar, o temperinho verde, a gosto. Eu estou usando salsinha, o gergelim e dê uma mexida. Acrescente aos poucos o amido de milho. Você vai amassando e pondo amido de milho até a massa desgrudar da mão e ficar só uma bola. Se você fizer a bola, ela vai ficar uma bola. Este é o ponto da nossa massa. Você pode acrescentar outros temperos que você queira. Pimenta, açafrão. Você use a sua criatividade. Orégano, coentro, o que você quiser. Está pronta a nossa massa. Depois de nossa massa pronta, vamos colocar dentro de um saquinho plástico. Pode ser esse de supermercado, que seja limpo. E você vai dar uma amassada nele. Passe o rolo ou uma garrafa, o que você quiser para dar uma esticada. Não precisa fazer muita força para esticar essa massa. É só você passar o rolo ou a garrafa e ela vai se ajeitando no saquinho plástico. Para ficar mais fácil de cortar. Depois de esticada a massa, você vai abrir o saquinho de plástico. atente a espessura da massa. Não pode ficar muito fina nem muito grossa. Aí você vai cortar em quadradinhos. vai ficar mais ou menos dessa espessura. E agora é só pôr o óleo quente e fritar. Agora que a gordura está quente, você vai pondo os quadradinhos dentro da gordura. Se você quiser mais maciozinho, você coloca um pouquinho, uma pitadinha de royal, ele fica mais macio. Olha, está pronta a nossa receita de hoje. Ficou uma delícia. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí